E aí meus queridos feiros, como estão vocês galera? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal E hoje galera é mais um vídeo da nossa atualização do snapshot galera, atualizou de novo Só que esse vídeo aqui não é bem de atualização galera, o próximo vídeo aqui no canal ou então o anterior Não tenho certeza qual vai ser a ordem que eu vou postar, esse sim foi uma atualização nova Mas esse daqui galera é mais um item que eu esqueci de falar no meu outro vídeo galera Na mesma atualização dos golfinhos teve esse novo bloco e eu esqueci de mostrar galera A gente tava muito doido naquele dia e a gente acabou esquecendo do novo bloco galera Mentiroso! É, conduite é tipo, condutor, é isso aí meu Teve uma outra versão do vídeo que a gente teve que gravar um pedaço dele mais ou menos Que eu tinha feito a parte do novo bloco, só quando eu fui gravar de novo aquela parte eu esqueci de mostrar A gente, sério, meu Deus É verdade, quer dizer, às vezes é verdade O bom é que ele atualizou já tá bem mais traduzido, mais funcional Só que ainda tá bem bugadinho também né, vocês vão ver no vídeo Bom, mas enfim, bora começar esse vídeo logo galera que tá muito top, bora Mas galera, antes de começar a mostrar aqui o novo bloco pra vocês que também vem com itens novos Olha só isso aqui que da hora Galera, eu queria mostrar pra vocês uma receita que eu esqueci de mostrar no último vídeo galera Que é a receita do Blue Ice, do gelo azul Que eles traduziram agora, ficou muito bom Que basicamente galera, eu não lembro se foi eu ou se foi o Nu que tinha dito Que esse gelo azul é um gelo compactado galera, mais compactado que o gelo compactado Pera, buguei Mais compreensado que o gelo compactado E é basicamente isso mesmo galera, o gelo compactado, você junta nove dele e você cria um gelo azul Que é um gelo super compactado, super denso véi, super, super É um gelo voador assim, um gelo superman, vai lá gelo E galera, eu vi uns comentários falando sobre o Blue Ice, do gelo azul Ele é um gelo assim mais rápido, dá pra você andar mais rápido nele, eu não sei porquê Talvez porque ele seja mais gelo assim, mais gelo compreensado Mas de fato é mesmo galera, o gelo azul dá pra você deslizar mais rápido nele galera, é verdade Isso é bem da hora véi, bem da hora você ter essa diferenciação assim do gelinho Só que não vale a pena você construir esse gelo galera, não vale nada a pena Porque você usa nove gelo compactado pra fazer um gelo azul, vale nada a pena Eu espero que eles mudem essa receita né, pra gente poder conseguir fazer mais fácil Ou então dar mais propriedade pra esse gelo pra valer mais a pena de construir ele Sem ter que achar ele no oceano congelado Ai galera, eu também queria agradecer o Nu que me ajudou a fazer esse compiladinho assim de coisa que eu esqueci no último vídeo Ele até deixou um recadinho aqui pra vocês, ó aqui ó Ó, tô falando nada hein Ô Nu que, Nu que, fedido véi, fazendo merchan Alvivaço Bom, mas enfim, chega de enrolação, bora logo pro que interessa galera Bora pro novo bloco do Minecraft 1.13 galera E ele é um bloco aquático gente É, atualização aquática, eu esperava que... Tudo bom Pra você conseguir fazer esse novo bloco galera, eles acionaram novos itens pra você conseguir craftar esse novo bloco Que são essa concha do náutilo, essa conchinha aqui bonitinha E esse coração do mar galera, eu já tenho aqui no meu inventário né, então não vou nem pegar É nóis E basicamente pra você conseguir esses blocos, esses novos itens galera A concha do náutilo é fácil, é só você pescar que você vai conseguir ela bem tranquilo galera Mas, esse coração do mar aqui, ele é bem complicado de você conseguir Você vai precisar ir na ruína, conseguir um mapa, depois achar aquele tesouro enterrado que eu já mostrei em outro vídeo aqui no canal galera E com isso fica bem complicado mesmo que você conseguir um coração do mar Porque você vai ter que ter sorte de achar ele no baú Não é sempre que vem E assim que você conseguir esses dois itens, é só juntar eles no crafting table aqui Rodear com a concha do náutilo E no meio você coloca o coração do oceano, do mar E assim galera, você consegue construir o... Canalizador Ó, quem lembra hein Rapaz, canalizador Próximo encantamento Como é que é o nome do próximo encantamento Núcleo? Canalizador Como é que é o nome do encantamento? Ótimo nome, muito bom Palmas, palmas E o engraçado é que eles mudaram o nome do real canalizador Eles colocaram o nome de condutividade galera Esse daqui é o encantamento daquele que solta o raio Que a gente chamou de canalizador no outro vídeo Mas, eles trocaram o nome de canalizador e colocaram nesse bloco novo galera Esse bloco tá muito zoado ainda gente Quando você coloca ele fora da água, ele vem com água junto É muito estranho, olha isso WTF Dá pra você fazer umas coisas muito bizarras com isso Incluindo colocar água no nether Olha isso aqui véi, que bizarro Ai além do mais ele emite luz em volta, olha só Mas galera, não é só o bloquinho de água que a gente tem não Esse bloquinho quando você quebra, ele vira água fluida galera Vai molhar todinho aqui o nether, vai encher de obsidian Meu Deus, isso é muito caos O nether virou um inferno agora, meu Deus E olha só a partícula que sai quando você quebra dele É uma partícula bugadaça velho Esse bloco é muito bugado, na moral Ah e falando nisso, nessa versão já arrumaram a lava Olha só, tá mais cor de lava mesmo né Bem melhor que a antiga lava Tava com uma cor de... É isso, é isso mesmo E se vocês repararem gente, a lava tá totalmente um bloco pra baixo de tudo Essas plataformazinhas aqui, elas são sempre um bloco acima da lava Tá bem bugado o nether gente, eles quebraram o nether Quebraram totalmente Eu falei, eu falei, eles quebraram totalmente Olha isso velho, meu Deus Que isso aqui velho, tem um Zumbie Pigman What the fuck Tudo bom, tudo bom com ti Como é que vai a vida? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida Jesus? Não, não, vou fazer uma maldade Meu Deus Zumbie Pigman, corre daí velho Cê tá doido No, mano Como é que ele sobreviveu velho, cara sortudo da pega Se bem que não ia morrer também Como eu ia dizendo né, não é só de bugs que vive esse novo bloco galera Ele faz uma coisa muito da hora Bora voltar pro Overwatch pra poder ver como é que funciona esse novo bloco Ah garoto, curtiram essa transição né, rapaz Espera que pra isso eu tive que destruir um pedaço do bioma Mas ok, ninguém se importa E olha só, parece que ela voltou a fazer pedra aqui na... Ou não Bugado de mão Olha isso velho, ela tá parada Caraca É snapshot né galera, não pode cobrar muito também É gente, como eu disse pra vocês Tem um monte de bug nesse novo bloco Quando você coloca ele fora da água Mas quando você coloca ele dentro Tem muita coisa da hora que dá pra fazer com ele gente E uma dessas coisas da hora é ativar esse bloquinho aqui galera Ele é um bloco de canalizador Ou seja, ele vai canalizar a força de alguma coisa nele mesmo galera Pra você ativar esse novo bloco galera É bem simples Você vai precisar de blocos de prismarinho Pode usar todos os tipos de blocos de prismarinho Que você encontra no templo do oceano galera Ou então você encontra matando o guarda né, tanto faz Você pode usar o tijolo de prismarinho Esse prismarinho escuro aqui também Vai de sua escolha galera Todos eles vai ativar... Só o tijolo já tá ótimo Só o tijolo fundo Tudo bom Enfim, você pode usar esse prismarinho puro aqui Ou então o tijolo Escuro não funciona Escuro é meio bugado E galera, vocês tão vendo que eu montei uma estrutura em volta desse canalizador aqui do meio É assim que funciona pra ativar ele galera Você precisa colocar no mínimo 16 blocos no campo de visão dele galera Aqui ó Como é que funciona esse campo de visão dele? Eu criei meio que esse presentão aqui de vermelho e verde Só pra mostrar pra vocês o campo de visão dele galera Essa parte onde tá verde É onde ele enxerga que existe blocos de prismarinho Ah, e eu esqueci de falar Que se tiver um bloco aqui entre eles assim perto Ele não funciona Ele desativa Ele tem que ter uma área de 3x3 livre aqui perto dele Essa parte onde não tem bloco nenhum Você não pode realmente colocar bloco É bem simples fazer esse beacon do oceano galera Porque ele não tem uma forma certa de você fazer Se você colocar 16 blocos de prismarinho aqui nessa parte Ele já vai ativar loucão galera Eu não tô contando aqui Mas quando eu atingir 16 blocos Ele vai ativar o canalizador galera Ih, eu quebrei Ele vai ativar muito bem Tudo bom Quando eu atingir 16 blocos desse de prismarinho Ele vai ativar Aí ativou Não importa o jeito que você coloque galera É bem da hora esse aqui Mas aí você me pergunta Mas pro que esse bloco faz? Por que eu faria ele no meu oceano? Só pra deixar bonitinho? Não galera Esse bloco ele dá muito efeito Ele é um beacon do oceano Com ele você ganha esse efeito aqui Esse poder canalizado galera É muito top isso aqui Com ele você ganha essa visãozinha noturna Que vocês tão vendo aqui Olha só Tá com uma visão noturna Tá bem mais claro Ele também dá um hastezinho galera Uma velocidade pra você minerar embaixo da água Olha só que da hora Você consegue cavar normalmente Como se você estivesse fora da água Muito massa gente E além de tudo isso Nesse poder canalizado Você ainda tem respiração infinita galera Você basicamente consegue viver embaixo da água tranquilamente As suas bolhas Não vou descer nunca Enquanto você estiver perto do beacon do oceano canalizador Mas esses efeitos galera Só funcionam enquanto você tá embaixo da água Olha só Você tem visão noturna só embaixo da água Se eu colocar de noite aqui Quando eu sair pra fora da água Já vai tá todo escuro galera Isso é muito da hora Só funciona embaixo da água mesmo É Cês viram que minha água tá bem bugada nesse mundo Tá bugadaço Meu Deus Olha isso aqui velho E esse modo que eu mostrei pra vocês aqui galera Ele é o modo mais simples que você pode fazer O modo que só usa 16 blocos E nesse modo mais básico Ele tem um alcance de 32 blocos por 32 Mas não é só isso gente Você pode também aumentar a quantidade de blocos que você coloca Pra poder também aumentar o alcance E também o poder que ele tem galera Cês tão vendo aqui essas partes verdes aqui no nosso presentão Se você completar toda essa parte que tá verde Você vai gastar 42 blocos E ele vai ficar mais ou menos desse jeito aqui galera Se você deixar ele desse jeito galera Vai atingir a potência máxima dele Você vai ganhar um poder novo nesse beacon galera Além dos efeitos que você já tinha Você ganha efeito de dano Se tiver um mob perto ele vai começar a atacar Até matar o mob gente Isso é muito bom Dá pra fazer umas farms muito da hora com isso gente Além de proteger sua casa né Sua casa do oceano né Porque esse aqui também só funciona embaixo da água Ele não vai atacar mob que estiver fora da água Ele tem que tá mergulhado aqui Pra ele começar a tomar dano E também quando você aumentar o tamanho do nosso formato Que você criou de prismarinho Ele também vai aumentar o alcance galera Olha o tamanho desse alcance É 96 por 96 Vai até lá É muito grande Na moral Isso é muito forte Dá pra você criar uma atlântida todinha embaixo da água E viver ela tranquilamente galera Olha só que da hora Porém esse modo de ataque que o beacon tem É só mais um modo de proteção do seu beacon né Só pra caso os mobs cheguem perto Ele vai começar a atacar A área de ataque desse beacon É só de 8 por 8 Essa área aqui que tá em vermelho É toda a área que ele ataca Muito fera isso gente Só que ele só ataca um alvo por vez né Você viu que ele começou a atacar esse daqui Ele vai atacar esse daqui até matar E vai matar depois esse daqui Cada ataque que o beacon dá gente É 4 de dano por ataque que ele tem Ele ataca bem rapidinho se estiver perto do beacon Olha só Tomou uma Tomou outra Tomou outra E mobs que tem 20 de vida Eles morrem em 5 hits né Que é 4 de dano né Então 5 de vida morrem na hora 4 mais 5 24 Acertou Miserável Mas enfim galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem o seu like Ao seu ganei Se inscrevam aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos Que agora vai voltar no canal Com força galera Comentem o que vocês acharam Do novo bloco Vocês fariam ele no seu survival Eu faria velho Muito top esse bico Já que você pode respirar Abaixo da água tranquilamente Seria muito louco Fazer uma vila né Olha só A ideia pro nosso survival Mas é isso galera Falou Boa